O comando é nóis, eu sou o frente da cara Passa com a vida que ficha com nóis Passa com a vida que ficha com nóis Passa com quem, pegote? Passa com quem, pegote? É nóis mesmo, pegote? O papo tem que ser resto Bloca adaptada, com pentão de trem Confusão na boca, ódio de polido Saudade do xalém Cria de caixinha, liberda nosso paizão Perama nossa família Passa com a vida que ficha com nóis No complexo e na pen Calma assim a UFB Quem tá de frente é o sudoku Bota a vaca pra descer E no jacarezinho O nenor é pé no chão Alô, nita do mano frete Te busca lá no fundão Passei lá na mangueira Me busquei, foi a baltraz Mais tarde tem um tweet Curtindo a capa do pai O boel, o turam O falante, não salguei Na alajeta, a brinca Calou, balão na pele O Vigigal é o Rossinho O bravo tá pesadão 5x7 de buceta e caçado de alemão Tropa da pamadinha Mato tá esquecido não Vamos quebrar tudo no rodo Antares e Cesarão Na NH e no PU Eles tem cheiro de bola Polícia chega atirando Por isso que eles se fodem Motoboy mando falar Cai pra dentro do labirinto É pra mão dele pegar Mais de 400 B Os menor do chapadão Cai pra dentro do problema O TH do lança-missão É melhor saudade Muita lili Em breve o Davi tá aqui Muita lili Em breve o bacalhão tá aqui Muita lili Em breve o Davi tá aqui Muita lili Por isso os cria vai cantar É o CV Comando vermelho até morrer É o CV Desde menorzinho eu sou CV É o CV A raiz é o RL É o CV Comando vermelho até morrer É o CV Desde menorzinho eu sou CV É o CV A raiz é o RL É o CV Comando vermelho até morrer É o CV RL É o CV Comando vermelho até morrer